Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu vou te apresentar hoje essa casa-terra aqui na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, estamos a uma hora da capital para você que não conhece a cidade, a cidade está qualificada as cidades mais seguras do Brasil, acima de 100 mil habitantes e com qualidade de vida em excelência, eu sou o Douglas Giotti, consultor imobiliário aqui na cidade e quero apresentar todos os detalhes dessa casa, uma casa térrea, uma casa autêntica, muita sofisticação, uma casa que vai ser vendida de porteira fechada, uma casa que está super imponente, uma casa que tem uma vista incrível para a cidade e está localizada no coração da cidade, uma localização muito próxima ao Parque Ecológico, para você entender um pouquinho melhor de localização, nossa referência Parque Ecológico e Centro, aproximadamente aqui do parque, 2 minutinhos se você está no Parque Ecológico e Centro 5 minutos, então de localização essa casa dispensa comentários, eu estou no condomínio Santa Clara, para você que conhece, você já vai entender um pouquinho melhor ainda da localização, condomínio bem consolidado, condomínio que tem uma infraestrutura gigantesca, condomínio que tem fiação subterrânea, como eu falei, o condomínio está bem consolidado, então muitas casas, bastante moradores aqui, um condomínio que tem uma repleta área de lazer, academia, quadra de tênis, bit de tênis, agora o pessoal está fazendo um troco para o seu site também, salão de festa, segurança 24 horas armada, por mais de a cidade ser segura, ainda você tem ainda mais essa segurança dentro do condomínio, beleza, já falei um pouquinho aqui na parte externa da casa, apresentando um pouco de localização, um pouco da infraestrutura do condomínio, agora eu quero apresentar todos os detalhes dessa casa, começando aqui pela fachada, que é uma fachada bem imponente, chamou bastante atenção, você percebe que garagem para três veículos aqui confortáveis, porta de acesso ali com madeira ripada, detalhes de revestimento, iluminação em LED aqui, para trazer mais imponência aqui para casa, paisagismo aqui de frente, a casa tem um corredor dos dois lados, tanto desse lado quanto daquele lado ali, eu vou mostrar um pouquinho melhor para você, entender, então é uma casa que tem 260 metros quadrados de construção, toda a terra, são três suítes, lá dentro eu descrevo mais, uma vista lindíssima e 513 metros quadrados de terreno, olha lá, corredores dos dois lados, um paisagismo aqui na frente, uma casa que está super agradável, encantadora com seus detalhes, vai ser de vendida de porteira fechada, um detalhe importante também, que eu gosto de ressaltar aqui, essa casa, está vendo, tem esse apoio aqui da garagem, toda essa parte aqui, então ajuda muito, tem o acesso lateral aqui que dá para a área de serviço, para o gourmet da casa, é uma casa toda integrada, é uma casa que está linda, gente, gosto demais dessa casa, vamos lá, deixa eu colocar a senha aqui para a gente entrar, boa, então olha só, a porta aqui, ela tem esses detalhes de ripado, onde traz essa camuflagem aqui para a porta, você vai perceber a decoração da casa, na arquitetura da casa, toda integrada, uma casa totalmente diferenciada, eu vou mencionar bastante os detalhes, porque ela vai ser vendida de porteira fechada, então isso é muito importante, deixa eu encostar a porta aqui, para não entrar mais essa corrente de vento, pera lá, vocês vão admirando um pouquinho da casa, pronto, fechei aqui, então quero explicar todos os detalhes para vocês, cuidadosamente, para vocês entenderem muito da casa, então entrada principal aqui, a casa, ela toda integrada, já vou mostrar lá, então sala de estar, sala de jantar ali, gourmet, cozinha naquele lado, uma área externa e vista lá na frente, olha só, espere, você que gosta de vista, essa casa está linda, uma vista fantástica, tá bom? Então todos os detalhes, como eu falei, a casa foi muito bem construída, a casa tem os acabamentos premium, então olha isso, os detalhes aqui, esse é um porcelanato líquido, que fala, hoje em dia está usando bastante, hall de entrada bem encaprichado, bastante marcenaria na casa, casa completa, já vou mostrar um segredo que tem aqui, tá bom? Mas primeiro eu quero ir aqui, lavabo, e no dormitório, aqui o lavabo para atender essa área social, você vai perceber que mais lá na frente, tem mais um banheiro lá, um lavabo, que também ajuda bastante a parte de fora, acabamentos da casa, aqui porcelanato, pedra esculpida, deixa eu ver se é pedra, isso aqui é um porcelanato esculpido, coisa mais linda como ficou, então bem cuidado a casa, a casa foi decorada com arquiteto, então todos os detalhes combinam, faz sentido, Dona Edna está ali se escondendo, não precisa se esconder não, Dona Edna, fica na paz, um quarto aqui para atender os seus convidados, os seus hóspedes, e hoje usado como um escritório, então ficou um quarto de visita, junto com o escritório aqui, bastante iluminação em LED, você vai perceber, marcenaria aqui, bastante decoração, então ficou um espaço bem confortável, deixa eu virar aqui, para você entender o tamanho, beleza, aqui ó, quero contar esse segredo para você, a casa ela é muito bem projetada, então quem projetou essa casa, foi um escritório de arquitetura, então os dormitórios, as duas suítes ficaram aqui, isso mesmo, bem escondidinha aqui ó, e a suíte principal, naquele canto lá, então ela ficou bem reservadinha aqui, e eu vou mostrar agora, porque estão lindos os quartos, depois eu mostro a área privada, tá bom, tem gente que, eu sempre faço ao contrário, sempre mostro na verdade, a área social da casa, a gormiga da casa, mas como já está aqui na frente, os quartos estão lindos, não tem como passar, já vou mostrar já, então aqui ó, usou também, a configuração aqui, é um papel de paredes aqui, ou é um, eu acho que é um, um porcelanato líquido, ou papel de paredes líquida né, ficou lindo, aqui um quarto de uma moça, pisos em porcelanato, em régua, emitendo madeira, nicho de fora a fora iluminado, um quarto super confortável, bem espaçoso, super equipado também, bastante iluminação em LED, de fora a fora, cabeceira, LED ali também, olha só, decoração, que coisa linda, observe isso aqui, toda a casa com ar-condicionado, LG do inverter, tá bom, então, olha lá, um camarim aqui para você, quarto lindão viu, armário aqui, marcenaria aqui, guarda roupa, com espelho também, banheiro, super bem equipado também, com marcenaria, aqui, além dos espelhos, tem toda essa parte de, compartimento aqui, que você consegue guardar as coisas, claridade natural, a casa também já está instalado, o fotovoltaico, gerador de energia, então, essa casa, com tudo que ela oferece, com esse acabamento premium, essa casa está imperdível, as vezes o pessoal fala, coloca valor, Douglas, eu coloco na descrição do vídeo, eu coloco as informações completas, mas essa aqui, eu vou deixar, bem na capa, para vocês entenderem melhor também, porque é uma casa que, vale muito a pena, praticidade, comodidade, beleza, sofisticação, localização, casa autêntica, demais, a casa está demais, gente, olha só a decoração do menino, então, um casal aqui, na família, um quarto mais bonito que o outro, olha só, que coisa linda, cimento queimado, super heróis ali, bancada de estudo, uma cama de casal, as duas são cama de casal, iluminação e LED, marcenaria ali em cima, mais marcenaria aqui, aquele quarto tem vista lá para a sala, para fora, desculpa, esse aqui tem a vista para esse paisagismo aqui, que é o jardim de inverno, e ele faz aquela conexão, quer ver, deixa eu ver se eu consigo bater, ele tem a conexão lá, com a área social da casa, coisa linda, esse projeto está diferente demais, gente, coisa linda, então, esse aqui tem uma vista para o verde, aqui, interno da casa, persianas, a casa, ela, está funcionando 100%, então, tudo que tem aqui na casa, vai ficar, lógico, exceto algumas coisas dos proprietários, coisas que foram comprados, de utilidade, então, mais a maioria das coisas vão ficar, garanto para você, tá bom? exceto coisas de família também, isso é sempre relativo, aqui já foi colocado, uma árvore de natal, que está chegando, não sei se dá tempo, mas você passar o natal, se você for rápido, se você estiver vendo esse vídeo aqui, hoje eu estou postando dia 29, do 11 de 2023, se você for rápido, vai procurar algo nesse sentido, eu tento conversar com o proprietário, que eu preciso passar na casa, mas tem que ser rápido, vou postar o vídeo hoje, você precisa ser ligeiro, tá bom? que não, não dá, não dá, olha essa integração dessa casa, olha esses ambientes, olha essas decorações, que coisa mais linda, uma casa super conectada, uma casa num plano só, toda terra, não tem degrau nenhum, exceto lá, aquela parte de baixo da casa, onde tem um outro escritório, um estúdio lá, que eu já vou mostrar para você também, a vista da casa é lindíssima, então uma casa bem conectada, sofazão aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares aqui, sossegado, eles são aqueles retrátil, e olha que legal, você aperta aqui, eles abrem, fecha, lindo né? Bem, autêntica nessa decoração, bastante iluminação, ar-condicionado, iluminação indireta, um painelzão de TV aqui, super lindo também, então aqui eu vou bem devagar, porque eu quero pegar os ângulos, para vocês verem, questão de espaço da casa, olha esse quadro, que lindo, isso aqui é o que, Israel? Acho que é né? Isso aqui conhece, marca aí, o proprietário da casa, se você ver meu vídeo, o que é isso aqui, Israel? Acho que é né? Lindo hein? Isso aqui eu acho que vai embora, isso aqui eu acho que não fica não, então olha os espaços da casa, que coisa linda, conectado com esse jardim, jardim de inverno, e ainda, não fica só no vidro aqui, olha só isso aqui, eu vou falar de todos os detalhes, calma lá viu, é que eu estou olhando aqui, estou olhando a câmera, e eu vou pegando os detalhes, se passa alguma coisa aqui, traz ventilação, traz um ambiente conectado com a natureza, muita sofisticação esse negócio aqui, olha isso, trouxe uma conexão muito boa para dentro da casa, esse paisagismo, essas portas aqui, já vou explicar dela também, porque ela tem um vão bem grande, deixa eu abrir minha câmera aqui, então para você entender, sala de estar, aqui ele já optou o jantar, para já colocar aqui no gourmet, então fez uma mesona muito grande ali, há bastantes pessoas sentadas aqui, e a sacada legal dessa casa, qual que é? Olha a abertura que tem esse vão aqui, então essa porta, ela fecha completamente, olha só, fecha completamente até lá, você divide os ambientes, mas os proprietários praticamente eles usam isso dia a dia, então deixa aberto, ah quer fechar aqui, porque tem outra porta lá no fundo também, está vendo? Observa, tem outra porta, então isso aqui ficou tudo livre, ficou muito bacana, os detalhes da casa são muito bacanas, bem diferente o painel aqui, usou o mesmo estilo lá, esse papel de parede líquido, ficou muito bonito, uma mesona aqui, quatro, oito, nove, dez lugares, mais bancada lá, dá para colocar mais coisa aqui, olha só, espaço que tem essa casa, que conexão incrível, marcenaria, tudo de bom gosto, de boa qualidade, o Buddy aqui do meu lado, aqui está dormindo, olha só, olha que coisa linda, é Buddy, eu vou ter que abrir ele depois que tem um lavabo, gente, será que não vai morrer não? acho que não, agora ele não morre, vou ter que abrir ali, olha só as decorações da casa, que coisa linda, um espacinho aqui de café, que ficou muito bonito por sinal, ficou bem minimalista, deu essa conexão para casa, não foi fechado aqui, então você tem essa conexão com cozinha, tem toda essa parte de decoração, que traz um charme a mais para casa, acho que tem até uma iluminação ali, mas eu não vi, depois eu vejo se eu consigo acender, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui, vamos lá, aqui ó, tem iluminação aqui ó, não acendi, nossa, essa casa a noite é incrível, gente, eu sei porque eu já vim a noite aqui, uma casa realmente incrível, muito boa, então estou bem devagar aqui, para você entender, os espaços da casa, olha lá, uma casa bem decorada, uma casa com lindos acabamentos, porcelanato aqui praticamente de 1,20 por 1,20, e cozinha, já conectada aqui, aqui também, refeições mais rápidas, então quatro cadeiras aqui, para atender, tem mais aqui também, só que aqui um pouquinho mais alto, geladeira side by side, marcenaria em toda essa extensão, de fora a fora, cozinha e gourmet, mais uma geladeirinha ali, para o gourmet, churrasqueira a gás, muito boa por sinal, está utilizando bastante essa churrasqueira, churrasqueira americana né, olha que móveis lindos, diferente, iluminação em LED, uma cor mais diferente também, lava-louça, aqui na parte de baixo, cooktop, aqui com coifa, ficou na ilha, aqui tem uma torneira, aquelas torneiras gourmet, olha que bonita, você mexe aqui, você não precisa nem pegar água de lá, isso aqui é praticidade viu, já aqui, e já sai água quente, eu tenho certeza, que já sai água quente aqui viu, eu lembro que tem foto voltaica, o aquecimento solar, eu vou confirmar, mas acho que tem também, mas acho que está usando só a energia, o gerador de energia, eu confirmo aqui no vídeo tá bom, sim ou se não, fechou? que eu não me lembro de cabeça, que tanta informação, que eu não me lembro, mas confirmo aqui logo em sequência, ó aqui, olha só, deixa eu fechar aqui, para você entender melhor, super disfarçado, ali tem uma dispensa, e aqui a área de serviço, a entrada da área de serviço, dá para entrar lá por fora, então você tem, esse acesso aqui, que ficou muito bom, então aqui dispensa, não vou abrir muito tá gente, mas é uma dispensa, super confortável, olha só, muito boa, super organizada viu, gostei, o cuidado também né, adianta só ter uma casa dessa, mas, tem esse cuidado com a casa, é muito bom, aqui, área de serviço, vou dar uma passada bem rápida, porque vocês sabem né, área de serviço, dia a dia ainda, bastante marcenaria aqui fora, tem essa porta aqui, para ter, mais privacidade aqui ainda, um espaço muito bom aqui, para a área de serviço, tem de roupa, e tem essa conexão aqui, com esse corredor, está vendo, que dá acesso lá para a piscina, então espaço muito bom aqui, de área de serviço, voltando para cá, a gente já consegue ter uma outra perspectiva, aqui de vista também, já conectado aqui com o gourmet, como eu falei, a porta ali reforçando, ela vem até aqui, de fora a fora, o gourmet aqui, um show a parte também, churrasqueira, aqui a gás, lindona, bonita hein, aqui ó, escondidinho, cooktop aqui também, quer fazer mais alguma coisa, fritura para cá, fecha a porta ali ó, fechou aquela porta, você faz as coisas aqui, e dá para abrir, de fora a fora, essa aqui também ó, então, você acaba não tentando, opa, você acaba não tendo, tanto cheiro, aqui para dentro da casa, mas esse vãozão livre aqui, aberto gente, é top hein, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui fora, depois eu vejo se eu, abro ali a porta, do burro ali, porque tem um lavabo ali, que é muito bom mostrar também, tá bom, vai que eu mexo nele agora, lá depois não consigo, vir para fora aqui, aproveitar que ele está quietinho ali, e olha só essa vista, que coisa linda, uma piscina com borda infinita, com uma hidro ali, prainha, e o espaço bem confortável, aqui na parte externa, tem o acesso lá, para baixo, da casa, e a vista né, olha só, que vista linda, que tem a casa, muito difícil, imóveis aqui na cidade, em Dayatuba, tem imóveis com vista assim, então esse é um dos imóveis, privilegiado, aqui na cidade, e privilegiado, por conta de estar, nesse condomínio Santa Clara, muita gente gosta, desse condomínio, condomínio consolidado, como eu já vim falando, bem diferente viu, condomínio com uma infraestrutura, muito boa, localização, pessoal ama esse condomínio aqui, então, uma piscina, super confortável, aqui hidro, então, cabe aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, umas dez pessoas aqui hidro, tá bom, lógico, tranquilamente oito, mais umas dez ali, que eu contei, tranquilo também viu, aqui prainha, então dá para colocar, as cadeiras, de piscina aqui, e a piscina aqui, olha só que coisa linda, com bordo infinita, não está em funcionamento né, mas, olha lá, linda casa, deixa eu ver se eu me arrisco aqui, aí lá né, nossa, aqui agora eu arrisquei gente, mas vale a pena viu, olha que coisa linda, deixa eu olhar aqui pra cá, aqui não, aí que cai aqui né, espaço super confortável, aqui pra parte de fora, ali tem uma conexão, que dá tanto pra aqui da área externa, quanto, da parte do quarto, do casal, do principal, fica vendo, então, é um plus aí a mais, se você quiser fazer alguma coisa lá a mais, ou quiser deixar assim mesmo, tá vendo, cabe pessoas, se reunir, dá para fazer um fire in place ali, dá para fazer essa conexão aqui, com essa parte de piscina, fire in place, quer tomar um vinho, senta ali, fica top hein, casa tem muita personalidade, eu quero mostrar um pouquinho mais a vista aqui, para ver se vocês, gostam de vista ou não, então aqui é uma vista para a cidade, aqui no olho nu, a gente consegue ver muito mais bonito, isso é lógico, claro, não tenha dúvidas, então não é só prédios aqui, em Gatuba não tem muito prédios, então você consegue ver centro da cidade, consegue ver um pouco do parque ecológico, mas lá no fundo, algumas montanhas da Serra do Japi, então você consegue admirar bastante a cidade, então você tem todo esse grau aqui de vista, então todo esse grau aqui você tem, tá de vista, Douglas, mais o terreno do fundo, se ele construiu, eu perco minha vista, não perde, garantia para você, a única coisa que pode acontecer aqui, de você ficar um pouco mais privado, é você ter a sua vista, a partir daqui, até aqui, tá vendo? porque essa casa aqui, você já não tem mais vista, o terreno dos aqueles, eles começam a cair aqui, para você entender, e lá é muito baixo, olha lá, onde está ali o telhado daquela casa ali, tem um sobrado ali, então assim, é difícil chegar, então ela pode chegar até aqui, lógico, você não vai ver ali na parte de baixo, essas casinhas, mas esse horizonte aqui, você consegue ver normal, tá vendo onde está passando a minha mão, tá bom? não vai ter erro, pode ficar tranquilo, já é comprovado isso, tudo sobrado, então você vai ter vista, infinita aqui, na casa, os bangalô também vão ficar, estou pegando de outra perspectiva, para vocês verem aqui, lá embaixo tem um estúdio, deixa eu ver se eu vou lá embaixo já, agora, acho que é mais fácil, é porque só falta o quarto principal, deixa eu ir lá embaixo, mostrar esse estúdio para vocês, essa área do corredor aqui, mais corredor aqui do lado, tem essa escadinha aqui, deixa eu mostrar aqui também, para você ver o tamanho do espaço, que tem aqui, então espaço super confortável, aqui para você, ficou uma tela em branco, olha o quarto lá, está lindão gente, meu Deus, segura aí, vou descer aqui então, porque aqui tem um estúdio, mais um espaço jardim aqui, aqui não pode ser edificado nada, aqui só paisagismo mesmo, lógico, se você quiser fazer alguma coisa aqui no fundo, tem uns golzinhos ali, quiser fazer alguma coisa para criança, para cachorro, aí você pode, você não pode edificar, construir, mas você pode usar aqui à vontade, o terreno é seu, são 513 metros, tá bom, e aqui foi aproveitado, a alta, lá da casa, e fez um estúdio, e está ligado o ar condicionado, está geladinho, nossa gente, olha só, tem algumas coisas aqui do proprietário, um estúdio aqui, ele ficou casa de máquinas, então aproveitou bem, olha isso, espaço para café, coisa linda viu, lógico, falei porteira fechada, mas esses instrumentos, essas coisas aqui não ficam, tá bom, porque isso aqui são, coisas do proprietário, particulares de trabalho, beleza, iluminação e LED ali, deixa eu ver se acende, acho que não, acho que é lá, mas tem iluminação e LED de fora a fora ali, fica bem bonito, um espaço muito bacana, se quiser montar um estúdio também, algo do tipo, fica ao seu critério, por mais que tenha aquele outro quarto lá, que ele se transforma em escritório, pode ser um quarto dormitório, e aí você fica com o escritório aqui embaixo, se você não é uma pessoa que precisa ficar o dia inteiro no escritório, fica algumas horas, dá para ser usado ali, tá bom, vou entrar por lá, para vocês não se perderem, tá bom, tá bom que eu limpo meu pé aqui também, e tem que mostrar o banheiro do Buddy ali, que não, já viu né, voltando mais uma vez aqui, até cansei, voltando mais uma vez aqui, para esse ambiente lindo, Buddy, olha que coisa mais gostosa, deixa eu mostrar aqui Buddy, pelo amor de Deus, olha lá, um lavabo, muito bonito por sinal, vem para cá Buddy, vem, vem para cá, vem, vai, vou fechar seu rabo aí, meninêzão, dá oi para a turma, que coisa mais linda Buddy, que coisa mais linda, vai que ele mordeu aqui né, os proprietários não estão em casa, então, vamos lá agora, para o quarto principal, para o seu quarto, o quarto do casal, então você, o acesso aqui privado, tá bom, as duas suítes lá, ali um outro quarto, que está usando como escritório, um estúdio lá embaixo, e aqui, olha só, deixa eu ver se acende aqui, ele é automático, mas eu acho que não consegui acender, olha só, quanta marcenaria nessa casa, não consegui acender ela, é automático, mas não consegui, depois eu falo com o proprietário, então você tem, armários, lá da ponta, de fora a fora, aqui, lá em cima, de fora a fora, de armários, olha quanto armário tem aqui, um closet gigantesco, e ainda é profundo, não vou abrir, mas na visita, a gente consegue, aprofundar ainda mais aqui, tem maleiro, lá em cima também, o proprietário falou, que não tem nem quase metade, usando aqui, porque é muita coisa, aqui o banheiro, com duas pias, marcenaria toda, aqui na parte de baixo, ali em cima também, além dos espelhos, todo esse compartimento aqui, está usando bastante, para ajudar a guardar as coisas, claridade natural, box, chuveiro, é elétrico, porque, tem, energia fotovoltaica, maneiro super espaçoso, aqui, o quarto do casal, tem essa porta aqui, fecha aqui, para fazer mais privacidade, deixa eu fechar, para o lado de dentro, para você entender melhor, e olha só, que quarto aconchegante, acho que mudou até a acústica, ainda que está aberto ali, janelas automatizadas, acho que eu não mencionei lá ainda, todos os quartos, com ar-condicionado LG, e esse quarto principal, está lindo, tem uma iluminação em LED, ali atrás, falei com o proprietário, ele vai trocar o reator, que ele queimou, mas, ele ilumina, ali na parte de trás, também da cabeceira, bastante LED, aqui de fora a fora, essa parede, é papel de parede, lindo, aqui bem diferente, os móveis, iluminação aqui também, cortina voal, já com o cortineiro ali, decorações da casa, continua sendo um show a parte, e aqui, marcenaria de fora a fora, isso aqui, não é parede, é uma parede, de marcenaria, olha só, e aí, onde esconde, camufla aqui a porta, olha lá, olha que bacana que fica, e aqui também, papel de parede lá em cima, móveis, tudo de fora a fora aqui, e um camarim aqui, mais marcenaria, na parte de baixo aqui, ficou bem diferente, uma janela super grande aqui, maior do convencional, e a gente estava naquele ambiente ali, janela blackout, bom, é isso, essa foi a casa, autêntica, que eu quis mostrar para vocês, uma casa que tem, uma vista lindíssima, vocês já viram tudo, não vou ficar enrolando aqui, não tem mais por que falar da casa, então, se você está procurando algo, nessa configuração, eu peço que você me mande uma mensagem, para a gente fazer uma visita na casa, que eu tenho certeza, que pessoalmente, você vai se encantar ainda mais, tudo bem, vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus, e aguardo você aqui, tchau, tchau.